Ainda falando sobre a eleição nos Estados Unidos, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, passou por um exame físico anual. Disseram que é uma coisa de rotina e tudo mais. Os médicos afirmaram que Biden, que está com 81 anos, está saudável e apto para trabalhar. O doutor responsável pela avaliação disse que o presidente americano trata problemas nos pés, também refluxo e artrite espinhal com remédios. Mesmo assim, o laudo afirma que Biden está se sentindo bem e pode executar todas as funções do cargo sem limitações. O exame vem em meio a questionamentos sobre a saúde mental e física de Joe Biden na campanha eleitoral e os debates em torno de até que ponto você observar se uma pessoa está apta ou não entra na questão de senilidade. Até que ponto você está sendo etarista? Você pode julgar a capacidade de uma pessoa por causa da idade? Então, tudo isso acaba colorindo um pouco esse cenário de tanto debate em relação à idade de Joe Biden.